todos os dias sobre todos os pontos de vista vamos cada vez melhor sou Viviane Machado do canal Vivi em Portugal tô aqui hoje para trazer mais conteúdo para você e hoje vamos procurar ofertas vem comigo aqui onde eu moro em Felgueiras no Porto inaugurou essa semana Mercadona o mercado que tem grande influência aqui em Portugal é um mercado da Espanha né e que ele abriu aqui as pessoas quando não tinham aqui amigas minhas né relatam que elas iam até Penafiel que é o local mais perto que tem para poder fazer compra no Mercadona segundo ela com preços bem interessantes muita promoção então vamos conferir vou trazer para vocês aqui é a minha opinião né de como é que tá melhorar os preços e se vale a pena se não vale olha o pátio está lotado tava com fila para gente conseguir estacionar não é só esse pátio não tem mais pátio lá para frente então vamos que vamos que eu tô muito curiosa para ver os preços fica comigo até o final Olha gente o preço a gente não pode falar nada não que a gente tá começando agora aqui o tour pelo mercado né mas olha essa sessão aqui de pronto para comer tem pizza tem polvo ali né que aqueles falam pota né tem meu Deus do tudo que é tipo de pizza creme olha creme de legumes sopa de agrião um e 50 olha frango de tudo que é tipo frango inteiro meio frango só a perna do frango a dois euros frango assado cinco euros perna três aqui a gente tem costelinhas de porco olha que delícia é 4 e 50 batata também aqui a gente já vai para comida de sushi olha tudo pronto quatro vinte e cinco oito e noventa e cinco vários valores eu não entendo e muito pizza gente pizza da casa maior olha dois e sessenta a menor um e oitenta essa daqui dois e quarenta massa de pizza pronta só desenrolar e montar e montar em casa né para comer dois e trinta muita coisa muita variedade realmente o mercado muito bonito muito grande olha aqui tem pronto gente pernil leitão assado já tudo pronto quatro e oitenta é isso aqui é frango frango assado eu fico boba assim com a praticidade que a gente vê aqui na Europa oito e trinta e cinco olha mostrando um pouquinho aqui para vocês o mercado é inaugurou essa semana então assim tá bem cheio tá até complicado gravar hoje aqui para vocês isso aqui tudo é batata gente aqui em portugal eles têm muita mania de comer essa batata seja ela aquela palito né ou então aquela arredondada a parte de peixe olha isso gente meu Deus peixe tudo fresquinho muito fresco a qualidade olha camarão nove e noventa e cinco quilo bem grande tá o camarão peixe todos os tipos tem de dez e noventa de vinte e oito mas assim realmente o que me chama atenção aqui em casa a gente gosta muito de comer peixe olha três e noventa e cinco oito e noventa e noventa sete e trinta é a qualidade como é fresco olha aqui é toda uma parte só de bacalhau gente aqui do meu lado direito ó já vou mostrar para vocês melhor ele é dividido pelo tamanho olha graúdo corrente crescido pelo tamanho de um a dois quilos de dois a três e aí o preço varia aí oito e noventa e cinco onze e trinta varia de acordo com o tamanho olha isso aqui gente dois e trinta e cinco amêndoa quem adivinha o que é olha o outro preço dois e trinta e cinco sorvete gente em tudo que é mercado aqui aí no brasil eu não costumava ver muito aqui tem muito e as marcas do mercado também são maravilhosas muita variedade torta de sorvete ó de limão de chocolate um e oitenta realmente é mais uma vez eu sei que eu falo demais mas a praticidade é me encanta dois e cinquenta olha os potes vários sabores tá vendo caputino chocolate polvito vanila né caramelo chocolate dois euros três sabores que aí a gente fala o napolitano na promoção um e vinte o pote ó um e noventa de manga de limão muita variedade olha agora que legal gente aqui essa parte que eu tô aqui para vocês é de embutidos aqueles falam enchidos que são a parte do salaminho da linguiça a gente tá tendo muita dificuldade de conseguir uma calabresa que a gente gosta depois de sofrer muito a gente descobriu essa aqui ó deixa eu mostrar para vocês porco preto tá vendo é a mais parecida com a nossa salsicha outro sofrimento gente meu filho ama purê com salsicha um e 79 eu vou até levar para experimentar porque eu não achei nenhuma salsicha aqui são aquelas pequenininha viena né que fosse igual o brasil pato gente ó meio pato com miúdos três e quarenta e quatro codornizes olha gente codorna aqui você vê mais essas aves pequenas né com preço acessível porque não tem tanto espaço para criação de gado igual no brasil então a carne de boi aqui é bem cara aqui a coxa de peru vocês viram o tamanho da coxa olha aí gente para babá picanha meu deus quem ama picanha é igual a mim olha novilho que é o contra filé com osso né a bisteca realmente meu deus uma tentação vamos dar continuidade aqui ó macarrão gente vários preços oitenta cêntimos um e trinta esse verde de espinaça olha aquele outro ali também um e trinta colorido mamãe só aqui escolhendo os macarrões né delícia aqui a gente tem um cozida portuguesa olha já vende um kitzinho com a carne de porco junto com a de frango uma mistureba só eu não entendo muito de cozida portuguesa eu gosto de comer né aqui tem tripa frango enfarinhada olha gente porco preto aqui tem dois tipos de venda o porco preto e o porco normal frango inteiro olha aí gente 1,93 o quilo frango inteiro aqui coxa com sobrecoxa 1,99 com o dorso tá agora para babá gente olha essa parte de doce aqui do mercadona olha um bolo grande de festa 10 euros achei um preço bem legal pão de ló 7 euros doces variados olha 2,40 realmente para você receber as pessoas a praticidade que você encontra tudo no mercado realmente eu fico boba mamãe ali ó só babando porque realmente para quem gosta de doce como a gente né deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo olha 13,50 tem tipos empadões tem de frango com cogumelo tem de legumes tem de bolonhesa muito legal aqui a famosa bola de berlim aqui a gente tem o croissant doze euros aqui também dois euros olha isso gente doze euros bolo de aniversário menor olha oito euros olha que lindo gente já todo decorado com papel como é que fala papel manteiga né olha isso esses menorzinhos aqui meu deus do céu olha o preço 8,50 esse de bombom bolo de bombom bolo de bolacha olha esse brigadeiro e cinco euros meia dúzia de brigadeiro grandinho olha eu achei caro acho que é porque eu faço né olha essas tortas enfeitadas que linda e vamos ver agora preparados para a gente ver agora um clima que já está aqui em portugal o natal gente olha isso falei para mamãe que a gente vai fazer nada de natal tronco de natal 6 euros gente olha 7 euros ó de tirar missu realmente só falta o euro tendo o euro tá tudo ótimo bom então gente é muita coisa gostosa né nesse vídeo uma tentação aí do mercado aqui em portugal realmente o que eu vejo aqui em portugal que eu fico encantada como eu falei para vocês aí no vídeo é facilidade né é tudo pronto muita gente é compra essas comidas prontas aqui em portugal realmente em cada mercado que você vai muita coisa assim de praticidade e realmente eu vejo que a saída a demanda é muito grande né vamos falar de preço né aqui no no mercadona que eu fui hoje para vocês que é um mercado da espanha né que como eu falei abriu aqui na minha cidade e eu tava ouvindo se falar muito em preço que tinha um preço muito bom que que eu achei a minha opinião como sempre relatando para vocês aqui a minha opinião o que que eu achei né em relação a produtos assim do dia a dia que brasileiro usa né vou falar aqui da minha experiência porque o português já não come o feijão preto enfim essas coisas que a gente compra é arroz feijão açúcar farinha de trigo é fubá né aquela farinha de milho minha mãe compra que ela adora fazer bolo e passar empanar também o peixe a gente aqui em casa limpa no peixe com farinha de trigo e fubá então assim essas coisas macarrão né que eu mostrei para vocês no vídeo não achei diferença de preço assim é o que eu falo sempre nos vídeos de mercado se você não assistiu vou deixar a playlist aqui do mercado em portugal vale a pena você assistir e você vai perceber o que eu bato muito na tecla da promoção eu acho que realmente aqui em portugal os mercados eles tem todos eles aplicativo o Lidl tem o aplicativo que aí você concorre a promoção a cada tantos euros em compras você tem desconto o continente também agora atualmente né em novembro de 2021 o continente está com uma promoção que a cada 20 euros você ganha um selo juntando não sei quantos selos você ganha uma faca é uma coleção de facas né então eles fazem muitas suas promoções pelos aplicativos né você passa pode ser pelo telemóvel ou pode ser pelo cartão físico tem essas duas opções o pingo doce também tem esse aplicativo então assim o que eu vejo aqui realmente cada vez mais eu chego à conclusão que vale a pena a gente pegar as promoções pelo aplicativo também a gente consegue ver as promoções como aqui em casa a gente tem o costume de comer pão todo dia né no café da manhã de tarde enfim nada saudável então quando a gente vai no mercado por exemplo comprar o pão acaba que a gente passa o olho nas promoções já vê o que tá com preço bom que você começa a saber o preço das coisas né e realmente eu compro o que tá na promoção por exemplo hoje o que que eu comprei lá na mercadona que eu achei que realmente estava valendo a pena o leite aqui eles falam né uma curiosidade aí leite meio gordo que é o leite semidesnatado aí do Brasil é o que a gente usa aqui que eu aqui é leite meio gordo tava mais barato tava três cêntimos mais barato do que no continente quando está na promoção então assim não parece não mas aqui em casa eu tenho um monte de bezerro né as minhas filhas tomam é nescau de manhã meu pai também gosta de beber café e leite eu também gosto de café com leite no friozinho minha mãe então nosso consumo de leite aqui em casa é muito grande então realmente faz a diferença né outra coisa que eu aproveitei hoje também trouxe bastante aqui vem de um galão de três litros de óleo a minha mãe gosta de comprar o óleo de cânula ou de girassol né então a gente comprou óleo de girassol hoje num preço bom geralmente a gente paga cinco cinco euros e oitenta e oito três litros né sai a 1,90 e poucos mais ou menos quando tá com preço bom e hoje eu paguei 4,60 se eu não me engano então 1,50 e poucos o litro então assim como a gente tem um gasto bem grande aqui em casa de óleo porque meu filho gosta muito de batata frita sei que não é saudável mas enfim a gente fica nessa luta aí com ele que ele ama batata frita e frango a milanesa é a comida do Cadu se você deixar todo dia e Mônica e Monique é o frango a milanesa então assim consumo de óleo aqui é grande então realmente vale a pena mas assim é o que eu tô falando para vocês não vi muita vantagem tava esperando muito mais eu vou fazer um vídeo próprio mas eu já vou adiantar para vocês aqui o que realmente eu achei maravilhoso e que uma amiga lá do meu curso já tinha me dado a dica Paula beijo se ela tiver assistindo esse vídeo a Paula faz o curso de formação comigo formação profissional é vou deixar o link da minha live aqui que eu falo como é que você faz para poder também conseguir e a Paula tinha falado que a parte lá de cremes de estética da marca são maravilhosos é os mercados aqui eles têm esses cremes que a gente tem aí no Brasil da Renil né que é da Natura é da Avon anti rugas anti idade gente uma facilidade aqui de você encontrar cada mercado também tem a sua marca e ela me falou que o do da Mercadona era muito bom só que a parte lá de perfume de creme gente é uma loucura já adianto isso para vocês então eu vou fazer um vídeo específico em relação a isso realmente eu achei o preço bom como ela já tinha me dado a dica e eu comprei os cremes para poder começar a usar daqui a um tempo vocês vão perceber aí se a minha pele tá melhor e vão ver se vale a pena quando vocês chegarem aqui em Portugal também desfrutarem do da marca da Mercadona porque como eu falei no Lidl também tem a marca deles então assim tem várias opções né aí tem de ácido hialurônico tem de vitamina K aquele de vitamina C uma loucura esses que a gente fica vendo aí no Brasil tudo caro aqui realmente com precinho bem legal tô gostando bastante vamos ver como eu disse ó repara bem aí as minhas rugas se vai fazer efeito né então é isso gente o que eu queria trazer para vocês realmente é esse meu feedback aí do que que eu achei do supermercado é acho que eu também criei uma expectativa muito grande até aqui em casa também eu e minha mãe a gente achou que inaugurou essa semana que ele ia é vir com preços realmente né mas não foi muito isso não tá se você chegou no vídeo no final comigo não é meu inscrito por favor se inscreve deixa aquele like se você gostou aí do conteúdo ativo Sininho da notificação para não perder nenhum vídeo é muito importante para mim lembrando que eu tenho uma parceria com seguro viagem se você puder fazer a cotação vou deixar o link aqui para você entrar direto na descrição do vídeo também em todos os vídeos tem o link se puder me dar aquela força que eu ganho comissão gratidão é a palavra sempre e até o próximo vídeo